Vamos trabalhar usando mais uma vez esse galão grande, tá? E eu já tenho vários vídeos com ele aqui no canal. Hoje a gente vai fazer organizador. Eu já tenho um que é com o tema do sapo. Sapinho, pra quem gosta de sapo, né? Tem gente que não gosta, tem outros que ama. E esse aqui eu vou fazer também com um tema bem legal, que é da melancia. E é muito bom pra gente organizar as coisas, porque ele é longo, né? E pra plantar também ele é muito bom. Eu tenho já alguns vídeos no canal dele sendo vaso. E tenho também uns que eu ainda vou postar, tá? Ó, cortei deixando isso aqui, ó. Aí eu vou ajeitar aqui assim, deixando bem retinho. E ajeita, deixa ele assim, apoiado na mesa, que aí você vai tendo uma noção, né? Da altura, ó. Vou deixar nessa borda aqui, tá? A gente tem que fazer a tampa aqui de... Aí, vou pegar aqui um pedaço de papelão pra gente marcar. Como ela tem essa borda, a gente tem que colocar a caneta bem aqui, ó. Bem retinha, tá? Se eu for fazer assim, vai sair menor. Aí eu vou cortar bem nessa linha aqui. Cortei, ó. E deixei essa linha. Cortei por fora da linha. A gente vai passar a cola. Ó, vai colocar aqui. Vai dar um giro pra essa cola aí, pras pontas. Ó, já foi. Colou. Aí aqui a gente esfrega. E corta, né? Vai cortar. Essa parte eu sempre vou deixando pra tirar as bordas. Não corta aqui e depois aqui. Né? Deixa a tirinha aqui pra gente poder usar depois. Esse meu EVA, ele é bem grande. Então, eu vou tirar assim, ó. Pra poder ajeitar aqui. Esse EVA, ele é grosso, mas não precisa ser esse grosso, tá? Porque de verde, eu só tenho ele. Aí eu encapo os dois lados, né? Se você quiser economizar, você aqui dentro coloca uma cor só. Ó, é, preto, né? Preto é mais barato, assim, o fininho. Esse aqui é grossinho. Ou então, você não encapa aqui. Deixa assim, branquinho. Gente, aqui, ó. De branco. Pra economizar o meu verde. Já que eu tenho pouco verde, tá? Cortei essa tira aqui. Tá certo? E a gente vai colar essa tira aqui. Com calma. Pra colar bem colado. Tá? Deixando o verde pra fora. Você vem passando aqui, cola. E vai apertando. Só vai soltar e colar no outro canto. Quando essa parte aqui colar. Tá? Pra gente fazer o serviço bem feitinho. Vai segurando. Até colar aqui. Coloca bem na bordinha. E aperta, gente. Aperta pra poder ficar bem fechadinho. Até chegar. Dar a volta. Fiz aí, tá, gente? A tampinha. E agora eu tô pegando esses dois pedaços de EVA. Vermelho com branco. Pra gente fazer aqui uma... Esse detalhe aqui. Pra colocar ali na tampa, né? Eu medir pro... Pelo tamanho de um CD. Vou colar aqui em cima. A nossa tampa. Vou enrolar esse pedaço aqui pra fazer... O puxador. Tá? Nosso puxador. Vou enrolar todinho pra não sobrar um pedaço. Pra não estragar, né, gente? Que é pra ir pra ali. Tem que sobrar um pedacinho e a gente estraga. Não é isso que queremos, né? Ó. Aqui eu vou colar essa parte aqui. Colei, tá, gente? Aí. Agora cola aqui o puxador com bastante cola quente. E aqui também eu cortei essa tirinha, ó. Pra gente colocar aqui na borda... Da tampa. Vai devagarinho pra ficar tudo bem bonitinho, tá? Colocando aqui. Coloquei também esse verdinho aqui, ó. Pra combinar com essa tag que eu vou fazer pra colocar ali. Ó. Você vem aqui. Mas aqui na página, gente, tem um molde, tá? Tem vários modelinhos de tags diferentes, que eu sempre tô fazendo aqui no canal. Pra gente colocar na frente aqui do nosso organizador. Pulei, tá? Aqui eu vou colocar duas florzinhas. E a outra, gente, perdi. Procurar aqui, ó. Aqui, ó. E aqui, ó. E fiz essa melancia, ó. Cortei com a banda do CD. O Iveá vermelho, o branco e o verde. Ó. Colei assim. Pra gente colocar aqui também, pra prender aí. Já colei aí, né? A melancia. E vou aqui usando coisinhas que eu tenho pra decorar. Aqui eu vou colocar essa tulipa. Que, inclusive, eu tô vendendo elas. É, 10 unidades por 3 reais, tá? Você paga o frete. Vou colocar aqui a bandinha de melancia que eu fiz de Iveá também. Ó. Vou colocar esse lacinho também, que faz parte aí dos que eu vendo. Aqui em cima. Vou colocar dois aqui, ó. De cada lado. Pra ficar bem decorado. Aqui, gente, já tá tudo prontinho, ó. E essa parte aqui, como ela é lisa, dá pra gente fazer várias florzinhas, tá? E essa tampa aqui também dá pra fazer flor e dá pra gente guardar pra doar. Eu sempre junto. Eu tenho um saco cheio, tá? E essa parte aqui a gente pode fazer várias florzinhas pra aplicar em outros vasos. Tirei aqui, ó. E a gente coloca isso aqui na reciclagem. A tampinha dá pra fazer flor e dá pra também fazer... É juntar pra vender ou pra doar. Vamos dividir aqui o tamanho bom. Vai dar quatro pedaços. Aí aqui eu vou guardar, tá, gente? Vou guardar pra outro vídeo. Pra quando eu for fazer outro projeto, eu pego essa florzinha que já tá aqui prontinha, né? Ou eu posso fazer a flor, ou como eu posso fazer folha pra outros projetos, tá? Eu posso dividir ao meio e fazer mais fininha. Eu posso fazer também só de quatro pétalas. Ó. Não precisa de molde. A gente arredonda um pouquinho pra poder ficar mais ou menos o mesmo tamanho, né? As pétalas. Olha só. Eu fiz duas florzinhas, ó. E fiz essa folha dupla. E aqui a gente coloca uma flor de outra cor no meio, tá? Você tem que tirar logo essa borda pra ficar melhor. E tem uns potes de sorvete, gente, que dá pra gente também tá usando pra fazer, né? A nossa folha, nossa tampa verde que tem nos potes de sorvete. Também a gente pode tá inventando folhinhas com ela também. Já que a tampa de sorvete a gente não faz muito uso. Olha só. Vamos ver que ficou. Você coloca assim outra florzinha, tá? Aí faz dois furos aqui e dois furos aqui na flor também pra prender em algum canto. Aqui, ó. Fica aqui a verde. Fica muito... É... Tudo verde, né? E aqui você prende a sua flor no balde aí, ó. Aí pra ficar assim, ó. A gente pega aqui assim. Se for muito duro o galão, você pega o alicate. Então, aquece também, ó. Olha como fica linda, gente, as florzinhas. Aí você pode tá fazendo o vaso pra plantar com esse galão e vai colocando aqui, tá? E aqui são as folhinhas. Aqui eu vou guardar num balde e depois eu uso pra fazer outros projetos. E é isso, gente. E olha só, meus amores, tá aí o nosso organizador, né? Quem gosta do tema melancia e serve pra gente colocar, gente, um monte de coisa aqui dentro. Organizar as coisas aí em qualquer ambiente da casa, né? Porque a gente sempre tem coisas pra organizar, gente. Não canso, gente, de trazer projetos de organizadores com galão, porque é uma coisa que você usa bastante, né? Que você precisa bastante, tá certo? Tem o do sapinho também, ficou muito fofo. Eu acho que já tem mais de ano que tá no canal. Então, dá uma conferida aí. E se você não conhece o canal, o canal é de reciclagem. Aqui eu ensino você a aproveitar embalagens e transformar em organizadores e vasinhos pra plantar, tá certo? Então, você se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Tem vídeo todo dia aqui no canal. Todo dia, tá certo? E é isso aí, meus amores. Seja muito bem-vindo, abençoado por Deus. Meus inscritos fiéis também, que Deus abençoe vocês grandiosamente, gente. Seja muito abençoado aí por Deus. Beijo, gente. Tchau, tchau.